Olá, sou Cláudio Freitas, o Arqueiro e hoje eu vou mostrar para vocês uma restauração de um banquinho de... pode ser de praia para tomar sol e é de madeira bem antiga, assim, vale a pena fazer a restauração dela depois eu mostro para vocês ela prontinha beleza? valeu! valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!